Eu só vejo vantagens em utilizar o 11 Vídeo. Ferramenta simples, muito intuitiva, de fácil utilização, programa em várias línguas e o serviço de apoio é espetacular. Portanto, só coisas boas para utilizar o 11 Vídeo. Deixo aqui a minha ideia. Quem utiliza o 11 Vídeo está sempre mais perto de vencer.